E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio só Mas com você eu fico muito mais bonito Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você eu ia dar certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo e caindo por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mas desperta Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero Mas eu não quero Eu podia estar sofrendo e caindo por aí Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais